Gente, estou aqui na loja americana pra comprar o material escolar e eu vou gravar pra vocês. Não tem muitas discussões, né? Mas vamos ver aqui. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Dessa vez, voltei aqui com o meu material escolar, graças a Deus. Acho que eu faço o meu material escolar todos os anos e tem, o quê? Uns seis anos já que eu venho fazendo, trazendo, mostrando pra vocês. Esse ano não poderia ser diferente. Voltei aqui com mais um vídeo do meu material escolar. Eu acabei de comprá-lo. Então eu gravei um pouco de vídeo lá também, mas tá passando aqui na tela. Eu indo comprar e agora eu vou mostrar também o meu material escolar. Ó, nessas são as opções. Eu queria alguma coisa de gatinho. Condizilo é esse? Caraca, é esse que eu vou levar hoje. Caraca, é esse que eu vou levar aqui embaixo. Abacaxim. Ai, tem de Pug, ó. Não, esse é sem graça. Horrível. Prefari, é esse de Prefari. Ai, olha que lindo de horóscopo. Olha esse. Aí eu queria comprar também um caderninho assim, ó. Ah, mas esse aqui é de... Ai, eu queria um planner, não uns negóciosinhos de caderno, caderno mesmo. Assim, queria um... Olha esse que lendo, mommy planner. Mommy. Mommy é de mãe. Meu Deus. Dorme livre. Longe de mim. Não gostei muito das capas de loja americana. E agora eu vim aqui no Calunga. Procurar algum outro tipo de capa e coisas melhores. Coisa. Ai, vou procurar aqui. Eu mostro pra vocês. Nossa, é muita coisa. Quem não sabe, eu faço faculdade. Atualmente eu tô fazendo marketing. Mas eu tô me programando pra mudar pra medicina veterinária. Então eu vou ser uma bela de uma veterinária maravilhosa. Mas eu tenho que esperar o processo seletivo do Enem. Por conta da pandemia, só vai sair em março, abril. Pela... Eu ainda tô estudando marketing, infelizmente. Porque não vou fazer marketing. Enfim, vou mostrar pra vocês o material escolar. Quem viu o meu vídeo de comprinhas na Shein, já sabe com a minha mochila, com a minha bolsa. Quem não viu, eu vou estar deixando aqui no card. Se não me engano é aqui. Você pode assistir. E eu vou ter duas bolsas pra faculdade. Óbvio, agora a gente tá em casa, né? Então, como? Vamos ficar em casa. Mas como faculdade, eu tenho 5 anos de faculdade. Essa é uma das mochilas que eu vou usar com certeza quando as aulas presenciais voltarem. E o resto de material eu vou usar mesmo online, né? Essas são as duas bolsas que eu tô mostrando pra vocês. As duas são lá da Shein. Vocês sabem que eu comprei minhas coisas de material escolar sem ser caderno e tal na Shein. Essa aqui é a primeira bolsa. É uma bolsa de lado. Corre assim, leva pro lugar. Muito linda. Cabe bastante coisa aqui dentro. Vocês podem ver, ó. Cabe minha cabeça, eu acho. Tá vendo? Cabe a minha cabeça aqui dentro. Pra vocês verem o quanto de coisa que fica aqui dentro. Só que ela é mais assim... Quando eu estiver cansada de mochila. Mas ela é linda, maravilhosa. Como vocês podem ver, ela tem uma imitação de couro. É perfeita. Sabe que eu coloquei o material escolar na minha mochila mesmo? Essa aqui é a mochila que eu vou usar no início, não sei. Não sei, nada desse jeito. Essa é a mochila que eu vou estar usando. Ela é bem pequenininha, bem compacta. Literalmente do tamanho do caderno. Aqui. O tamanho do caderno. E ela pode ser usada tanto assim, como mochilinha. Mochilinha mesmo. Pode ser usada assim, que é levar na mão como se fosse uma bolsa. E pode ser usada como uma bolsa mesmo. Com essa faixa aqui assim. Como se fosse uma bolsa. Perfeita essa mochila. Várias formas de usar. E é isso. Vamos agora abrir a minha mochila. Eu não vou mostrar o que tem na minha mochila, até porque não tem nada. Mas quando as aulas presenciais voltarem, se vocês quiserem eu faço o que tem na minha mochila, não sei. Mas até então, vamos mostrar só o material escolar mesmo. Abrindo ela aqui. A primeira coisa que a gente vê é essa agenda. Eu queria uma agenda. Na verdade eu gosto muito de agenda, pra não esquecer as coisas. E essa é uma agenda que eu achei perfeita pra mim. Porque eu esqueço de anotar as coisas pra não esquecer. Então, eu sou a própria pessoa com Alzheimer. E aí, essa agenda aqui é permanente. E o que significa o que? Que eu posso usar ela em qualquer ano da minha vida. Você escolhe o dia, só tem o dia. E aí você escolhe o dia da semana. Enfim, não tem sexta, sábado, domingo. Você que assinala aqui em cima. Então, calma. Eu posso usar pra sempre, até acabar as folhas, né? Claro. Mas é muita folha em branco. Ainda tá muito pra usar. E aí eu vou levar pra anotar. Levar não, né? Vou ficar aqui em casa. Mas quando eu tiver presencial, eu levo. A segunda coisa que eu comprei foi esse caderninho aqui. Olha. É um caderninho prateado. Com rose gold. E ele é dessa West Village. E eu comprei ele pra, assim, pra ser um caderno mesmo. Eu não queria que fosse um bloco de anotação. Mas que fosse um caderno, tipo, uma matéria mais, sei lá, mais querida, mais especial. Porque esse caderno é lindo. Tá lá, sério. Caderno é lindo. Não sei. Pra alguma coisa diferente. Pra anotações. Não sei mesmo. Enfim, ele é maravilhoso. Ó, tem adesivo. Coisa que eu amo. Tem que botar o nome. Curse. Esse é o caderninho mais bonitinho que eu escolhi, assim, pra usar. Ele é bem pequititinho. Mas dá pra fazer várias coisas com ele. Ó, em comparação com a jamba. Ele é bem um pouquinho maior, sabe? E aí, o meu caderno, caderno mesmo, que eu escolhi, foi esse aqui. Eu tava procurando um caderno de gatinho. Mas eu não tava achando em lugar nenhum o caderno de gatinho legal que eu queria, que eu quisesse, né, no caso. Porque eu sou apaixonada por gatos, já contei pra vocês. Então, acabei que eu comprei esse aqui porque ele tem a minha cor preferida, que é a Azulciana do Tiffany. Então, é. Esse aqui é universitário de 10 matérias. Ele é bem grandão. A folha dele é bem sem graça mesmo. Bem sem graça mesmo. Gente, pra escrever, né? Eu tô com um caderno pra escrever. Ah, comparado com outro caderno, tá vendo? É quase o mesmo tamanho. É. E agora, por fim, meu estojo. Porque, assim, eu não preciso de muita coisa, gente. Eu tô na faculdade, eu não tô na escola, eu não preciso de régua, de quadro, eu não faço desenho geométrico. Tipo, eu não faço arquitetura, nada disso. E quando eu fizer medicina veterinária, se vocês quiserem o vídeo dos meus instrumentos, eu até mostro. Mas eu vou mostrar o que tem no meu estojo. Esse aqui é o meu estojo de pelinho. Ele é lá da Shen também. Muito de fofinho, bonitinho. E agora eu vou mostrar o que tem aqui dentro. Vou começar com esses marca-textos aqui, que eu uso eles desde a época da escola. Então eles tão, assim, imundos. Tão sujos demais. Esses três. Esse aqui é rosa, esse é verde, esse é azul. Tudo pastel, mas como eu não usava muito, eles ainda sobrevivem. Eles têm bastante carga. Eu tinha um roxo também, um lilásinho, mas sumiu. Eu acho que foi um pegudo e tal e tal. Eu separei essas três canetinhas pastel também. Canetinha não. Parece canetinha, mas é uma caneta com ponta mais grossa. Da Estabilo. Quem não sabe, eu ganhei muita coisa da Estabilo. Sei lá quantos milhões de canetas da Estabilo. Isso aqui tudo é caneta da Estabilo, tá? E eu ganhei. A Estabilo me mandou várias vezes já a caneta. A Uniball também. O que mais tem aqui em casa a caneta? Da Estabilo, da Uniball, do que for. É o que mais tem aqui em casa a caneta. Então eu separei essas três aqui, que são as minhas cores preferidas. Eu tô também na vibe pastel e tal. Aí eu separei só um post-it, que é esse aqui, rosinha. Tá vendo? Rosinha! Eu tenho mais post-it também, tá? Que a Capricho me enviou. Ai, muito querida, Fortaleza dos Magres. Eu nem precisei comprar direito a caneta, a caneta, lápis, essas coisas. Separei esses dois lápis aqui, da Estabilo também, que eles me enviaram. Tá até, assim, apontado já. Mas estão perfeitos de estado aqui. Os lápis! Aí, separei essas três canetas aqui, da Uniball, em tons pastéis também, ó. Rosa, laranja, azul e roxa. E essa aqui já é da Uniball. Também eles me enviaram. Outra, eles não gastei um centavo direito no material escolar, só nos cadernos. E, óbvio, como não pode contar, como qualquer universitário, qualquer estudante precisa ter caneta. Duas, azuis e uma preta. Essas daqui é da Bic. Essa aqui eu não ganhei, essa aqui eu comprei, da Bic. E essa aqui é da Compacto. Essa aqui eu roubei do meu namorado, né? O que eu precisei comprar? Eu não comprei um coisa desse. Essa aqui é da Faber-Castell. Esse apontador eu comprei faz tempo já. Eu tenho três, quatro apontadores aqui embaixo. Dois da Estabilo e dois da Capricho. Que eu nem uso. Tipo, tá aqui embaixo só cortar, caso eu precise. E aí eu comprei hoje, junto com os cadernos, esse corretivo aqui da Bic. Base de água. Tem muito tempo que eu não uso corretivo, então eu não lembro se é esse tipo de corretivo que tem que usar mesmo. E essa borrachinha aqui da Faber-Castell, que é aquela soft, super soft, que apaga super cara. Porque eu paguei três lá na borracha desse tamanho aqui, que eu não vou tirar nem dois. Mas como eu só uso, só vou usar pouquíssimas vezes o lápis, eu comprei mesmo assim, né? E é isso que tem no meu estojo. Gostaram? Acho que esse é o meu material escolar. Não tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. Só se vocês... Eu já mostrei, na verdade. Eu já mostrei minha coleção de papelaria. Quem quiser assistir, eu vou estar deixando aqui no card também, no link na descrição. Eu tenho muita coisa de papelaria. Eu tenho muitas canetas, muitas coisas. Aqui tem mais, ó, lápis. Tem muita coisa, né? Em casa, o que mais tem é a caneta. Então, você chega aqui em casa e fala, não, me dá uma caneta. Eu falo, tá bom. Aí eu vou lá pegar uma caneta e vou te dar uma caneta. Que é o que mais tem aqui em casa é a caneta. Tem mais caneta do que maquiagem. É capaz. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu material escolar. Espero que tenha tirado a dúvida de vocês, que vocês me pediram. Estavam me perguntando. Estavam assistindo vídeos antigos meus, dos meus materiais escolares. Antigos, tipo, lá de épocos. E é isso. Eu não tô levando muita coisa. Assim que eu começar a minha faculdade de veterinária, porque toda vez que vocês perguntam qual curso que eu vou mudar, e dessa vez juro, gente, eu paro. Já mudei três, duas vezes. E vou parar a veterinária. Fiquem tão filhos. E é isso, gente. Um beijo amador de vocês. Até o próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que é ma.costa. Tem o meu TikTok também. Até o próximo vídeo aqui no canal. Um beijo amador de vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.